Colômbia cumpria liberdade provisória desde outubro, após pagar fiança de 15 mil reais e ter que cumprir como algumas exigências, como entregar o passaporte à Polícia Federal, usar tornozeleira eletrônica e cumprir prisão domiciliar. Ou seja, ele precisou de um endereço fixo para que um juiz federal concedesse a prisão domiciliar. Só que o juiz federal Fabiano Verli, no seu entendimento para revogar a prisão domiciliar do Colômbia, ele entendeu o seguinte, disse que tem em mãos uma certidão do oficial de justiça, atestando que no dia 6 de dezembro o oficial procurou por Colômbia para citá-lo e não conseguiu. Esse oficial ainda chegou a conversar com uma mulher que seria dona do imóvel informado por Colômbia. Mas ela disse que ele não mora lá. Em outro entendimento também, o juiz informa que não há notícia do uso de tornozeleira eletrônica de rastreamento, pois a liberdade provisória havia sido concedida sob a condição do uso do aparelho. O juiz coloca na decisão o seguinte, não parece estar agindo conforme os ditames da liberdade provisória concedida e que, por isso, é obrigado a revogá-la sob pena de vulneração da ordem social e descrédito do poder judiciário e que o Colômbia deverá ser recolhido preventivamente. Ele é o principal suspeito de ser o mandante da morte do indigenista Bruno Pereira e de Dom Philips. Os dois estavam trabalhando em um documentário, fazendo uma investigação pelo Vale do Javari, quando, no dia 5 de junho, foram vistos pela última vez passando pela comunidade São Rafael. Eles levariam apenas duas horas para se deslocarem até Atalaia do Norte, porém, nunca chegaram ao destino. Os corpos dos dois foram encontrados dez dias depois, no dia 15 de junho. Eles estavam mortos, esquartejados, queimados e enterrados. De acordo com o laudo da Polícia Federal, o indigenista Bruno Pereira acabou sendo morto com dois tiros no tórax e um na cabeça. Já o jornalista britânico Dom Philips foi atingido com um tiro no tórax. Depois dos corpos serem encontrados, Amarildo da Costa Oliveira confessou ter cometido os crimes. Ele se dizia incomodado pelas abordagens do indigenista Bruno Pereira. Já o jornalista Dom Philips foi morto porque estaria junto com o indigenista. Agora, Colômbia deve seguir com a prisão preventiva até um julgamento.